Então é o seguinte pessoal, o meu tema aqui hoje é falar sobre Python na internet das coisas, tá? Eu gosto muito da linguagem Python. Quem conhece Python? Legal, muito bom. E agora aconteceu uma coisa, né? Por exemplo, desde o ano passado existe um Arduino que roda Python. É o Arduino I1, tá? Ele tem uma outra CPU aqui, além da CPU da Atmel, que roda OpenWrt, que é uma versão do Linux, que é usada em aparelhos de Wi-Fi. E esse cara tem Python pré-instalado, tá? Esse cara aqui, eu tentei ligar no telão, mas não funcionou, é um PC do Hino, tá? O PC do Hino é um concorrente do Raspberry Pi, só que ele já tem umas interfaces de entrada e saída mais parecidas com as do Arduino, tá? Por exemplo, o Raspberry Pi é muito legal também, mas uma limitação que o Raspberry Pi tem, em relação a todos os outros concorrentes dessa linha, de vários outros que existem, é que ele não tem entradas analógicas. Você quer ligar um sensor de temperatura, um sensor de luminosidade, ou um simples potenciômetro, o Raspberry Pi não consegue ler. Você tem que ter um outro circuito digital, complexo, para fazer o que vai acontecer. Não é tão complexo o circuito, eu vou até mostrar. Porém, vamos lá, vamos ver se agora as coisas estão quase que funcionando perfeitamente. Deixa eu ligar aqui para vocês verem o que está acontecendo. Certo? Quando aparece essa linda bolinha, não posso fazer nada. Certo? Agora, eu estou abrindo aqui a apresentação. Esse aqui é o software da apresentação, criando tensão. Tá? Bom, uma das coisas que a gente faz lá frequentemente no Garoa, para apresentar às pessoas o tipo de coisa que a gente faz, é uma atividade chamada Coding Dojo com Arduino. Quem já ouviu falar de Coding Dojo? Legal, muito bom. Então, Coding Dojo geralmente é uma prática coletiva de programação, uma espécie de um treino coletivo de programação, que é feito só com software, né? Tipo, ah, para aprender uma linguagem nova, aprender uma API, etc. O Coding Dojo com Arduino, ele é feito com hardware. Tá? E ele é basicamente composto desse circuito aqui. Tá? O que que é? Então, a gente põe um Arduino do lado de um protoboard, a gente liga nesse Arduino um potenciômetro e um display de sete segmentos. E a atividade de programação do Coding Dojo é aprender a controlar o display de sete segmentos e fazer ele interagir com o potenciômetro. Quer dizer, por exemplo, você mexe no potenciômetro e muda a velocidade da animação aqui. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem feito sempre com o Arduino, já faz uns dois anos, desde a primeira vez que teve aquele evento virada cultural. E aí, quando eu me interessei... Bom, por que que eu me interessei pelos mini PCs? Porque nos mini PCs você consegue rodar um sistema operacional. No Arduino qualquer, no Arduino Uno, não dá para rodar um sistema operacional, certo? Você tem que compilar o seu código em C, mandar o binário para lá e aquilo que roda. Já o Arduino Uno, a nova geração de Arduinos, por exemplo, vai sair o Arduino... Acabou de sair. O Arduino feito em parceria com a Intel, que chama... Galileu. O Galileu, ele roda Linux também. Ele é mais parecido com esse outro cara aqui. Ele é parecido com o Raspberry Pi, só que é uma fusão de uma coisa parecida com o Raspberry Pi com um Arduino legítimo. Com os mesmos pinos, as mesmas interfaces, etc e tal. Então, eu vou mostrar para vocês um pouco desse cenário. Tá? A dos mini PCs. Porque para mim a graça, como professor, é poder ensinar as pessoas a programarem nesses mini PCs, fazendo coisas com hardware. E para mim o interessante é poder usar Python para essas atividades. Porque Python é bem mais fácil de aprender do que 99,9% das outras linguagens de programação que existem. Tá? Então, basicamente o que eu vou mostrar para vocês aqui é um pouco de como é que... Como é que é esse cenário dos mini PCs. Porque eu percebo que a maioria dos palestrantes aqui na Campus Party está falando sobre um ou outro modelo. Então, eu vou falar sobre vários. E vou falar sobre como programa eles. Então, primeiro, o que é um mini PC? Tá? Isso aqui é um modelo popular de mini PC que você compra lá no View Extreme por 40 dólares. É uma espécie de uma versão... Simplificada e mais aberta do Google... Como é que chama? Chrome... Chrome... Como é que é aquele negócio aqui? Chromecast. Isso. Chromecast ou uma Apple TV. Tá? Ele tem uma interface USB. Deixa eu pegar o meu laser. Aliás, ele tem uma interface HDMI. Ele parece um pendrive grande que tem uma interface HDMI e liga direto na televisão. E aí você pode usar ele como media player para jogar, etc e tal. Vem cá, dá para ajustar a tela? Oi? Para caber tudo? Não, não é PowerPoint. É Keynote. É Keynote. É a resolução dele para... Que resolução... Ou a mais próxima possível. O resto eu faço aqui no Zoom. Tá bom. Só um minuto, pessoal. Então, já está a 1.280 por 800. Tem essa outra aqui, ó. Tá bom. E aí, ó, vai crescer e não vai crescer. Essa é a solução, ó. Ele não pegou nada. Ele não pegou nada. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu vou botar a resolução mais básica do mundo, que é aquela que estava antes. E aí você vê se com o zoom você consegue fazer caber na tela, tá bom? Aí, obrigado. Tá bom, obrigado. Isso, é, tá bom. Bom, então vamos lá. O que que tem dentro dessa caixinha? Tem uma CPU ARM, tá? Só que o difícil de você comparar modelos de ARM é que a numeração é muito louca. Olha, porque, na verdade é o seguinte, aqui dentro tem um A10, mas é um All Winner A10, que na verdade é um ARM Cortex A8. É meio confuso isso. Na hora que a gente for comparar os modelos, eu vou explicar. Mas o lance é o seguinte, ó. A ARM é uma empresa que já, existem bilhões, literalmente bilhões de CPUs ARM no mundo. Quase todos os smartphones do mundo usam CPU ARM. Tudo quanto é um aparelhinho pequeno, usa uma CPU ARM. Só que eles não fabricam. A ARM não fabrica chip. A ARM projeta o chip e licencia o projeto para outras empresas que embutem num outro computador. Embutem, na verdade, num SOC. Então, quando você olha aqui no PC do INU, esse chip preto, a pessoa pode falar, ah, lá é a CPU ARM. Realmente, a CPU ARM está lá dentro desse chip preto. Mas esse chip preto não é só a CPU. A CPU é isso aqui, ó. Dentro desse chip preto tem tudo isso aqui. Tudo isso aqui é, por exemplo, funções de entrada, como controlador Ethernet, USB, um monte de coisas que não existem num Core i7. Entende? Então, é muito importante você entender isso quando você for comparar modelos de mini PC. Porque o lance é comparar duas coisas, na verdade. É entender qual é o SOC e entender qual é a geração de ARM que tem dentro do SOC. Daqui a pouco vai ficar claro porque eu estou enfatizando isso. Bom, dá para brincar com esse cara aqui? Dá se você quiser brincar só de software. Para brincar de hardware não dá porque esse cara não tem pinos de entrada e saída, como tem o Raspberry Pi, o Arduino, etc. Então, tem aqui três modelos que permitem isso, tá? O PC do Arduino, o BeagleBone Black e o Raspberry Pi. Tá? O Raspberry Pi tem a maior comunidade do mundo. Tem muito mais gente usando o Raspberry Pi. É super legal. Só que eu vou mostrar para vocês que ele é bem inferior aos outros dois. Em termos de especificações de hardware. Bom, para fazer o circuito do dojo que eu expliquei, com o PC do Arduino, é super simples. Está aqui montado, ali está a foto. Basicamente é só ligar fios no protoboard. Ele já tem toda a eletrônica que precisa. Para controlar LEDs e para ler um potenciômetro. Agora, esse aqui é o código para fazer o Blink. Sabe o Blink, aquele famoso programinha do Arduino que pisca? Esse é o código em Python puro, sem usar nenhuma biblioteca, tá? Para fazer o Blink no PC do Arduino. Então, deixa eu explicar rapidamente esse código. Ah, essa apresentação está num site chamado SpeakerDeck. SpeakerDeck.com Barra Ramalho é a minha conta. Tem um monte de apresentações lá. Sobre Arduino, sobre o mini PC, sobre o Garu, sobre um monte de coisa. É o SpeakerDeck. Bom. Então, aqui é o seguinte. Nesses aparelhos agora, dessa nova geração, que tem um mini PC embutido com alguma funcionalidade de Arduino, o padrão que está sendo adotado é o seguinte. Você, na verdade, é o padrão do sistema Unix, há muito tempo atrás, né? Mas a ideia é que você interage com o hardware do Arduino, ou no caso, com a emulação de Arduino que esse cara tem, através de dispositivos que você acessa como se fosse um caminho no file system. Certo? Não é assim que funciona o Linux? Você tem lá, barra dev, barra sda1, etc e tal, né? Então, você tem os dispositivos. No caso desse cara aqui, eles botaram dispositivos nesse caminho, sysdevices, virtual, misc, gpio. Tá? Então, basicamente é o seguinte. Se eu abro um arquivo desses para a escrita, eu mando bytes para lá. Aliás, isso aqui é o diretório. Daí eu tenho que concatenar outras coisas no caminho. Por exemplo, para eu escrever num desses arquivos, para eu poder acionar os LEDs, eu escrevo em sysdevices, virtual, misc, gpio, barra, barra, gpio e um número. Tá? Você abre isso como um arquivo, você escreve strings para lá e as coisas acontecem nos pinos. Liga, desliga, etc. Para ler, você abre o arquivo para leitura. Tá? Aqui, para setar o modo, né? Porque tem isso nesses dispositivos, né? Você tem que configurar o pino para escrever ou para ler. Você faz desse jeito. Abre o arquivo, tal, e escreve o modo. Bom, o código do Blink, o que eu faço? Eu rodo o setup, que é essa função aqui, que simplesmente configura o pino 3 para a saída. Eu escrevo no pino 3, eu durmo um segundo. Aqui eu estou usando a função do próprio Python, para parar. Aí eu escrevo off e durmo de novo. Tá? Eu não vou ficar explicando detalhadamente, mas essa visão geral já deu para ter, né? O que é legal de entender é o seguinte, a simplicidade disso. Tá? Embora o código do Blink no Arduino seja até um pouco mais curto do que esse, na verdade ele está implicitamente importando um monte de bibliotecas lá para isso funcionar. Aqui não, aqui não tem mágica. Como eu falei, eu estou usando o Python puro para fazer essa operação. Tá? Bom, um outro código, um pouco mais complicado, é aquele que faz aquela interação que eu falei. Tá? Então, nesse caso, eu tenho uma outra função que faz a leitura analógica. Leitura analógica é um outro lugar, é um caminho PROC ADC. Eu leio esse arquivo PROC ADC e um número, e ele me dá um número. Tá? Então, o código principal fica assim, ó. Eu vou alternando entre os diferentes pinos que estão controlando os diferentes segmentos do display. Para cada um, eu ligo aquele pino I. Espera um tempo, só que o delay é calculado em função do analog reads. Então, eu estou lendo, tá? Depois eu escrevo, e assim vai. Então, isso faz com que a animação... Acontece uma animação aqui, e a velocidade dessa animação é controlada pelo potenciômetro. É só isso. Tá bom? Lá no Garoa, quando vocês forem visitar o Garoa, se vocês me encontrarem, eu... A gente faz um dojo ao vivo, tá? Com Arduino, com PC do INU, com BeagleBone Black, com Raspberry Pi, com o que vocês tiverem afim. A gente faz isso na hora, todo mundo programa, todo mundo entende muito melhor do que só um cara aqui falando. Tá bom? É que aqui no Campus Party é difícil fazer essas coisas no palquinho. Bom, agora vamos comparar esses três caras, para você poder escolher. Inclusive porque amanhã a Intel vai lançar oficialmente um... Não, o tal do Galileu, aqui. A gente está muito contente porque eles ofereceram um para nós, então eu vou vir aqui amanhã, eles vão me dar um, mas não é para mim, é lá para o Garoa, vai ficar na nossa circuitoteca lá do Garoa, o Intel, o Arduino, o Galileu. Mas, para você poder entender como que eles se inserem, é legal conhecer esses caras aqui, ó. Então vamos lá, o Raspberry Pi. As características do Raspberry Pi. Eu não vou falar sobre todas, mas eu vou falar sobre algumas que são, que merecem destaque, que são as que ou estão em azul ou em vermelho nessa tabelinha aqui. Por quê? No final, tem uma comparação, tá? E aqui eu estou mostrando um pedaço daquela tabela de comparação. E aqui é o seguinte, o código aqui é... O que está em vermelho aqui, é um recurso que o Raspberry Pi é inferior em relação aos demais. O que está em azul, ele é melhor. O que está em preto, ele é igual, ou não dá para comparar, ou sei lá. Então, a CPU ARM dele é V6. V6 é uma geração muito antiga, tá? Inclusive, dizem que... Bom, dizem não, isso é um fato. O último iPhone da Apple, que foi baseado no ARM V6, foi o iPhone 3, que já tem 7 anos de idade. Existe uma teoria conspiratória, é apenas teoria conspiratória, sabe? Que o Raspberry Pi é um projeto da Broadcom para desovar um estoque excedente desse SOC, que ninguém mais queria, porque é baseado em uma geração muito antiga de ARM. Todos os concorrentes que eu conheço desse cara ou usam a ARM V7, que é uma geração bem mais recente, ou usam outras CPUs RISC de outros fabricantes que não são ARM. ou, no caso da Intel, ou usa lá um... Eu não lembro como é que é o nome da CPU, mas é uma CPU da Intel. Tá bom? Muito bem. É um SOC da Intel. O que mais que dá para falar? A parte de GPU dele, para tocar vídeo, é boa. É uma grande feature dele, tá? Por isso que ele é bom para ser usado como Media Center. Embora, na minha opinião, se você quer fazer só o Media Center, eu recomendo fortemente comprar um daqueles pretinhos que eu mostrei no primeiro slide. Porque é mais barato, já tem Wi-Fi, já é feito para isso, você vai se divertir muito mais. Tá? Muito bem. O que mais? Ele tem duas entradas USB, alguns concorrentes só tem uma. Ele tem HDMI, esse cara aqui também tem HDMI, mas tem alguns concorrentes que tem outros tipos de interface de vídeo, etc. Tá? Bom, os pinos para brincar, você tem 26 pinos, onde você pode ligar coisas. Tá? Porém, é importante entender que ele não é uma coisa projetada como o Arduino, que foi laboriosamente projetado e testado ao longo de anos para ser uma coisa fácil para principiante. Então, é razoavelmente difícil você queimar um Arduino. Tá? Ela é bem tolerante nos pinos, a ligações com voltagem errada, curto, etc. É razoavelmente tolerante. O Raspberry Pi é totalmente intolerante. Tá? Então, tem que tomar cuidado, é muito fácil queimar. Geralmente, só queimam uma porta, mas pode queimar mais coisas. Bom, e aí é o seguinte, aqui está descrito, tem uma... Na verdade, eu segui, esses diagramas, tem todos lá no site do Garoa, também. Se você for no site do Garoa e procurar mini-PC na busca, você vai encontrar dezenas de páginas sobre mini-PCs lá, tá? Com experimentos que a gente faz, essas imagens, documentação, código, um monte de coisa, tá bom? Bom, tem 26 pinos para você brincar, mas não tem nenhum pino de entrada analógica. Então, esse é um grande problema. Tem também um outro lugar aqui que dá para você ligar coisas, só que não tem pinos soldados na placa. Você tem que ter a coragem de soldar direto na placa, tá? Então, o circuito do Dojo com o Raspberry Pi, ele é o mais complicado de todos até hoje que eu fiz. Por quê? Porque, por causa da falta da leitura analógica, eu fui obrigado a incluir no circuito uma CPU, um conversor AD, que é um chip chamado MCP3008, tá? E para usar esse chip, eu tive que escrever uma pequena biblioteca para falar o protocolo SPI. Eu escrevi tudo isso em Python. O código Python é pequeno, está no repositório no GitHub lá. Se vocês me escreverem, eu mando links e tudo. Mas o circuito ficou mais complicado e o código ficou mais complicado em função da falta de suporte à entrada analógica no Raspberry Pi, tá? Então, você vê que é bem grande a diferença de complexidade aqui. Tem muito mais fios, além daquele chip e tudo mais. Tá? Mas depois que eu fiz a minha bibliotequinha SPI e usando a biblioteca RPI GPIO que existe aí na internet, o código do dojo ficou razoavelmente simples. Está vendo? Aqui é onde ele está lendo o atraso do canal AD, tá? Que eu criei aqui uma classe chamada MCP3008 para representar aquele chip e isso é o que está na minha biblioteca aqui. Tá bom? Bom, o PC do Hino, já mostrei, ele tem seis entradas analógicas, tá? E o Big or Born Black, que é um modelo que está se popularizando bastante, usa um SOC da... é a ARM, mas é um SOC feito pela Texas Instruments, tá? Ele tem... A grande feature dele é o seguinte, 92 portas disponíveis para você brincar, tá? E mais, são fêmeas, ou seja, é fácil ligar num protoboard para fazer experimentos, tá? Esses dois, esse cara aqui usa pinos machos como o Raspberry Pi, e isso é uma pequena coisa que enche o saco, porque você não encontra para vender no mercado jumpers que são machos de um lado e fêmea do outro. Então isso torna um pouco chato de ligar no protoboard para fazer experimentos. O Big or Born fez a coisa certa e botou os pinos fêmeas, como é o caso do Arduino, tá? O circuito do Dojo fica bem simples, não dá para ver nada porque está super preto aqui, mas aqui está bem legal, tá? Bom, vocês podem ver depois na... na internet. Ele vem com uma biblioteca para programar em JavaScript, então isso aqui é um exemplo de código em JavaScript. Não tem nessa apresentação, mas eu já desenvolvi um exemplo em Python com ele também, está lá no repositório, tá? JavaScript, para principiante, para trabalhar com isso, é muito mais chato do que Python e até do que Java. Por quê? Porque a API que eles fizeram é uma API toda baseada em callbacks, como o Node.js. é uma coisa eficiente, mas é chato de trabalhar, tá? Você tem que ficar criando um monte de funções e fazendo coisas desse tipo aqui, ó. Está vendo? Uma função chama a outra, ligar, e tal. Fica muito... muito esquisito o código. Tá? Bom, agora a comparação. Nessa tabela aqui tem um Arduino normal, que não é um mini PC, mas só para efeito de comparação. O Arduino YUM agora já foi lançado, certo? Então, bom, o Arduino YUM, ele não se compara com o mini PC, se você quiser rodar, por exemplo, para você usar o Linux nele, porque ele, embora tenha o Linux, ele não é um mini PC típico, porque ele não tem memória de vídeo, ele não tem saída de vídeo, tá? Ele é tão... ele é que nem um... sei lá, um aparelho de Wi-Fi, que é o sistema operacional que eles adotaram, e o chip que eles adotaram, é o que usa em roteadores Wi-Fi. Tá? Então, ele tem duas CPUs. Ele tem a CPU até Mega, tradicional, da linha Arduino, e tem essa CPU MIPS, que é a que roda Linux. Tá? Mas essa CPU tem só 64 MB de RAM, a que roda Linux. Tá? Então, é bem pouquinho, mas, enfim, é bem mais do que um Arduino. Tá? Que tem 2K. Tá? Bom, enfim, o ponto é o seguinte, gente, o que eu queria dizer para vocês é que, precisa analisar cuidadosamente, para determinadas atividades, o Raspberry Pi é a melhor opção. Eu acho que para uso educacional, ele é interessante, por causa da imensidão de sites, livros e outras coisas que tem a respeito do Raspberry Pi em uso educacional, porque ele foi criado para isso. Tá? Porém, para você como hacker, inventor, curioso, fazer as suas próprias coisas, eu acho que o Bigobone Black, por exemplo, é mais interessante. Tá? Ele é só um pouco mais caro, mas ele é muito mais máquina, dá para você ligar direto num monitor, num teclado, como o Raspberry Pi, enfim, dá para você fazer isso também, mas ele tem, 2GB de RAM, aliás, desculpa, 512 de RAM, mas 512 de RAM já é o suficiente para você rodar um browser, tá? E, enfim, ele tem também, esses dois caras, tanto o PC do INI quanto o Bigobone, tem uma coisa muito legal que é Flash Onboard, quer dizer, o Raspberry Pi só funciona se você ligar um cartão SD nele, ele não faz nada se não tiver um cartão SD. Esses caras têm essa Flash Onboard que é como se fosse um pendrive embutido dele, então ele já vem com o Unix, com o Linux instalado, você ligou, já sai usando. Eles têm também slot de cartão SD, mas isso é para você ou rodar um sistema operacional alternativo ou para você usar como armazenagem e tal, tá? bom, é isso aí. Eu queria, na verdade, terminou, não, não terminou o meu tempo, ainda tenho meia hora. Isso. Não é isso? Eu tenho meia hora, não é isso? Isso, beleza. Então, agora, eu vou terminar essa parte aqui e vou brincar aqui um pouco com o Arduino e mostrar coisas para vocês, tá bom? então é o seguinte, a conclusão é, a grande vantagem do Raspberry Pi é a comunidade, tá? A comunidade é muito maior, então tem muito mais informação na internet para você fazer coisas, tá? E o fato de que a GPU dele é melhor se você quiser usar ele para tocar vídeo, tá? Bom, o PC do INE e o Bigoburn Black tem entradas analógicas que o Raspberry Pi não tem, então, para fazer qualquer coisa embarcada que envolve sensores externos, isso simplifica muito, tá? E eles usam a CPU ARM Cortex, deixa eu só voltar na tabela lá para vocês verem, que é o seguinte, ó, embora em termos de clock não é grande coisa a diferença, o Raspberry Pi é 700 MHz e os outros dois são 1 Giga, a CPU é muito mais moderna porque é um ARM V7, então ela é, de acordo com os benchmarks, pelo menos duas vezes mais rápida do que a do Raspberry Pi, tá? Então, isso aqui faz muita diferença, esse negócio do ARM V7, tá? Bom, essa comparação aqui, é óbvio, se você está interessado em muitos pinos para fazer experimentos, o BeagleBone é o campeão, tá certo? Agora é o seguinte, mostrando esse slide aqui, o que está acontecendo agora? Estão aparecendo outros mini PCs, como esse da Intel que eu falei, o Galileu, por exemplo, tem um outro chamado UDOO, U-D-O-O, que eu tenho também, de vez em quando eu levo lá no Garoa, a gente frequentemente faz atividades com mini PCs lá no Garoa, a gente tem vários mini PCs lá no Garoa, mas também as pessoas que frequentam levam os seus, eu tenho um U-DOO, e o U-DOO é interessante por quê? Porque ele é um híbrido de um mini PC com um Arduino Dui de verdade, tá? E o Arduino Dui é um Arduino parecido com o Arduino Mega, mas mais moderno, tá? Então, aí a graça é que você não tem uma coisa parecida com o Arduino, como o PC do Arduino, você tem um mini PC com um Arduino de verdade, o que significa que você pode comprar Shields, por exemplo, que são as plaquinhas de expansão para Arduino que existem dezenas no mercado, para, sei lá, GPRS, Wi-Fi, etc. e tal, e você pluga nele, direto. O U-DOO permite isso, o Intel Galileu permite isso, e tem um outro que está chegando também, que é da Texas com Arduino, quem lembra o nome, alguém sabe? Tem um produto da Texas com Arduino que é parecido, ah, Arduino 3, isso. O Arduino 3 é um Arduino legítimo com uma parte que parece um Arduino Dui e um mini PC rodando Linux integrado, tá? Usando uma CPU parecida com essa do BeagleBone, tá? Então, bom, alguém tem alguma pergunta sobre isso que eu fiz até, falei até agora? Não? Pergunta sobre o Garoa? Pode perguntar o que quiser, fala. o Raspberry Pi, né? Oi? O Raspberry Pi, né? Tem alguém que você fez aquelas entradas analógicas, tem um problema aqui ou lá? Não, a pergunta do colega ali foi, no Raspberry Pi, eu mostrei a ligação de um conversor analógico digital, e ele perguntou se foi muito caro. olha, já faz um tempo que eu fiz isso, tá? Faz quase um ano. Eu, se eu não me engano, paguei tipo 30 reais por aquele chipinho, aqui no Brasil, tá? Vende na Farnel, que é um site, uma empresa especializada de componentes eletrônicos, tá? E custou mais ou menos isso, tipo 30 reais o chip, o resto é componente que encontra na Santa Fe G, né? É barato. Opa, ó, mais uma pergunta, ó, tem uma pergunta lá atrás, ó. Pode falar, pode fazer, pode fazer, boa noite. Por que que o Raspberry Pi não é open hardware ainda? Tipo, os caras... Excelente pergunta, sobre um assunto muito importante. Ainda, esse assunto já era importante antes, mas agora que caiu a ficha, né, nós estamos tendo espionados o tempo todo, certo, gente? Não se esqueçam nunca de colocar um adesivo na sua câmera, porque é muito fácil ligar a câmera sem acender o LED, tá? Pode ser que estejam fazendo isso com você. Então, bom, open hardware é uma questão super importante, por que? Se não é open hardware, você não tem como saber como a coisa funciona por dentro. Você não tem acesso ao código fonte do firmware. Muitas vezes, você não tem acesso nem ao código fonte dos drivers, que é uma camada acima do próprio sistema operacional. Então, eu coloquei isso aqui, que é um ponto muito importante, tá? O Raspberry Pi não é open hardware, por que? O SOC da Broadcom, aquele SOC lá, a Broadcom só te dá a documentação se você falar para eles que você vai fabricar 100 mil unidades de alguma coisa com aquele chip. Entendeu? Você tem que assinar um contrato, custa, enfim, custa uma grana preta. Se você não desembolsar alguns milhões para eles, eles não te contam nem mesmo como se faz um driver USB. Tá? Então, o que acontece? Repara que é o único desses três que não roda Android. Por que? Porque, provavelmente, o Google não está interessado na plataforma Raspberry Pi e ele não está afim de pagar a grana preta, que seria necessário pagar para a Broadcom liberar o acesso à documentação para eles poderem fazer drivers USB, gente. Tá? Então, esse que é o problema. O Bigobone Black ele é Open Hardware porque você vai no site da Texas e tem toda a documentação necessária para você implementar qualquer sistema operacional no Bigobone Black. Entendeu? Sim, o Gargalo é o Sock da Broadcom. Exatamente. É por isso que ele não é Open Hardware. Tá? Tem uma outra coisa também da definição de Open Hardware. Você tem que ser capaz de comprar o componente no mercado. Então, por exemplo, os Arduinos são feitos com chips que você compra no mercado uma unidade se você quiser. O Sock da Broadcom não é vendido uma unidade. Entendeu? Então, é assim, você tem que assinar um contrato com eles. Esse que é o problema. Vamos tentar fazer alguma coisa com o Arduino aqui, só para não ficar só na falação. Então, vamos lá. Eu preciso ligar a fonte. Oi. Oi? Ah, opa, desculpa. Pode fazer a pergunta. Boa noite. Oi, boa noite. Eu sou desenvolvedor na verdade não mexo tanto com o hardware em si, mas tem uma dúvida que com o Bigelbone Black, por exemplo, como ele roda Android, se eu tenho como travar a inicialização dele, por exemplo, em um único aplicativo, se eu tenho como fazer isso. Ele já abri numa aplicação comercial de empresa. sim, cara, dá para fazer isso, você tem que configurar o Linux para fazer isso, é simples fazer isso, tá? Bom, vamos lá, o que eu quero fazer aqui? Agora eu preciso ligar uma, preciso de um cabinho, Ah não, na verdade, eu vou fazer uma coisa diferente só de farra, porque esse cara aqui, ele é um Arduino I1, né? O Arduino I1, ele parece muito com o Arduino Uno, só que isso daqui, em vez de ser uma interface USB, é uma interface Ethernet. Além disso, ele tem um lugar para cartão microSD, e tem um monte de coisas a mais que o Arduino Uno não tem. E eu posso ligar ele aqui na internet do meu computador. Tá? Ele demora um pouco para pegar a interface de rede e tal, para pegar o IP, porque o meu computador está servindo DHCP para ele. Tá? Porém, vamos ver se já dá para acessar aqui. e vamos ver se já. Ele demora, agora que eu lembro Eu vi uma vez, ele demora 40 segundos Para botar Tem mais alguma pergunta? Oi Fala que eu repito lá Pergunta é, software para transformar o Raspberry ou o BigelBone em um ThinClient Sim cara, provavelmente os mesmos softwares Porque tudo isso, ThinClient é uma coisa que sempre foi feita em cima de Linux Então, se roda no Raspberry Pi, vai rodar provavelmente melhor no BigelBone Em função do, do, da CPU mais forte Opa Está acontecendo alguma coisa Não Tchau E aí Bom, 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 não sei o que está acontecendo Vamos para o plano B O plano B é o seguinte Eu vou ligar ele Via USB aqui Ah, mas aí eu não tenho acesso ao SSH Bom, não sei o que está acontecendo Bom, ok Eu não sei o que está acontecendo hoje Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou mostrar para vocês O código De uma biblioteca Que eu estou desenvolvendo para o Arduino I1 Tá Tem dois jeitos de eu acessar Bom, na verdade é o seguinte Esse código Python Ele pode ser usado Rodando dentro do I1 Ou através de um computador remoto Por quê? Porque ele usa A interface Ele usa Comunicação TCP e IP Para falar Da CPU Que roda o OpenWrt Que é o Linux Com o Arduino aqui dentro Tá Então se eu trocar aqui Para o endereço localhost Eu posso botar esse código lá dentro Na verdade eu tenho esse código aqui dentro Só que eu não estou conseguindo acessar E aí a gente consegue Fazer ele funcionar Então olha a biblioteca Isso aqui é o exemplo do Blink Tá Fácil, né Mas aqui tem um pouquinho de mágica Por quê? Porque tem esse FromPayun Import asterisco Tá Só que esse Payun Import asterisco É uma biblioteca Que eu demorei Uma hora para fazer Tá Tem Tipo 60 linhas de código Tirando Tá Então o que que faz? É o seguinte Uma das features mais legais Do Arduino IUM Como dispositivo Para a internet das coisas É que ele tem uma API REST Sabe? Quem sabe o que é REST? Bom É um tipo de API Via HTTP Muito simples Ali tem uns exemplos Ó Tá vendo? Então ó Basicamente funciona assim Você roda dentro do Arduino IUM No próprio Arduino Um programa em C Chamado Bridge Que tem lá Na IDE do Arduino Para você compilar e mandar Isso já vem pronto E quando o bridge Tá rodando no Arduino Você pode acessar Por exemplo Se você acessa Arduino Barra digital Barra 13 Eles devolvem Dizendo se a porta 13 Tá ligada ou desligada Se você manda Se você manda Uma outra barra E um número Ele liga ou desliga A porta Entendeu? Então isso é muito legal E aí com isso Eu pude escrever Um pequeno programinha Em Python Que tem as funções Que a gente conhece De programação Do Arduino básico Certo? Então PinMode DigitalRead DigitalWrite AnalogRead Delay Tá? E isso Dentro de uma classe Porque Python É uma linguagem Orientada a objeto Embora você não seja Obrigado a criar Classes em Python Tem hora que faz sentido Criar uma classe Eu achei que fazia sentido Nesse caso Eu criei Então ó Como funciona? Você instancia Aquela minha classe E aí você usa As mesmas funções Do Arduino Como métodos da classe Simples assim Tá? Alguém tem alguma pergunta Sobre isso? Eu vou mostrar mais um pouquinho De código Esse código Tá no repositório Do GitHub Tá? Da minha empresa Mas Vai ter link No Garoa E tudo mais Aqui tem o código Do Dojo Olha que banal Que fica O código Do Dojo Tá? Então ele Seta todos os pinos 6, 7, 8, 13, 11 E 10 Por que Que tá nessa ordem? Porque o circuito Que eu montei Os pinos Estão conectados Desse jeito Uma coisa Que eu aprendi Eu sou um cara De software Mas uma coisa Que eu aprendi Mexendo com hardware É que Muitas vezes A gente Acha que determinadas APIs de hardware Não fazem muito sentido Quando você começa a montar O circuito Você percebe que o mais importante É simplificar o circuito Depois do programador Que se vire Porque a vida dele É muito mais fácil Do que a vida De quem está fazendo O circuito eletrônico Pode ter certeza Então é por isso Que as vezes As APIs São esdrúxulas Então por exemplo Esse aqui É um exemplo Bem bobo Disso que eu estou falando Os pinos Estão ligados Numa sequência Louca Em volta Do display Mas é porque Foi uma sequência Que fez com que Os fios aqui Ficassem bonitinhos Minimizando cruzamentos Está vendo Tá Então É isso Então o que a gente faz A gente configura Todos os pinos Para a saída Depois a gente faz Um loop Entre os pinos E aí Liga o pino Lê o valor Do potenciômetro Mostra Na saída Delay Pino E aí vai Tá Tem só uma coisa Que eu preciso falar Esse código Ficou muito lento Comparado Com o código Do PC do INO Feito em Python Também Porque o problema Aqui não é o Python O problema aqui É Essa intermediação Do stack TCP Mais HTTP Em cima E a CPU Que tem ali dentro Do OpenWrt É uma CPU Meio fraquinha Então Na verdade Está funcionando Lentamente Esse código aqui E é um dos Um dos projetos Que a gente está Querendo começar Lá no Guarô Já convidei Umas pessoas Estão afim É a gente começar A desenvolver APIs Mais sofisticadas Para fazer programação Desses dispositivos Não só do INU Mas o Galileu Raspberry Pi BeagleBone Etc Usando Python Tem uma biblioteca Que eu encontrei Recentemente Que vai Servir de inspiração Que é uma biblioteca Chamada Breakfast Cereal É meio que uma brincadeira Com cereal Matinal Só que em vez de ser a palavra Cereal É a palavra Cereal Tipo Café da manhã Cereal Essa biblioteca Tem um jeito De controlar O Arduino Super alto nível E muito legal Que a gente vai Imitar Ou se inspirar Nela Para fazer Aí uma biblioteca Que não depende De uma conexão De rede Para controlar Esses dispositivos Tá bom? Então pessoal Basicamente O que eu tinha Para falar Para vocês É isso Mas O meu recado Mais importante De todos É que vocês Têm que conhecer O Garoa Gente Eu não ganho dinheiro Com o Garoa Tá bom? Só para vocês entenderem O Garoa É uma casa Alugada Em nome de uma associação Chamada Garoa Hacker Club Quem manda Na associação Garoa Hacker Club 45 pessoas Que são sócios Qualquer um Pode virar sócio Só que tem que Frequentar primeiro Tá? Então você vai lá Conhece E tal Amanhã tem a noite Do Arduino É sensacional Sexta-feira É a noite Dos robôs Chamando Nós robôs Robótica A partir das sete e meia Lá O pessoal Mexendo com isso Quarta-noite Hoje eu não tô lá É o Turing Club Onde a gente mexe Com coisas de software E tal Segunda-noite O pessoal joga Jogos de tabuleiro Temos uma Alguns jogos de tabuleiro Lá na nossa biblioteca As pessoas levam também E terça-noite O pessoal mexe com Linux E toca música Oi Essa comunidade só tem São Paulo Essa é a pergunta Da Jamile Jamile Você é da onde? A Cidade Que cidade? Alagoinhas Não existe ainda Um hackerspace Em Alagoinhas Porque você não fez O negócio é o seguinte Gente Não espere Alguém fazer Um hackerspace Arregaça as mangas E comece a fazer Encontre Encontre pessoas Nerds Que nem você Falo isso com todo respeito E admiração Tá E Começa com uma lista De discussão Quem sabe Tem um porão vazio O Guarô começou Num porão De 3 por 4 Tá Hoje a gente aluga Uma casa Nós já temos 3 anos De idade Tá Então é o seguinte Já existem hackerspaces Funcionando Bonito Em São Paulo São José dos Campos Campinas Rio de Janeiro E Porto Alegre Que é o Saiba Tá Isso é um lugar Onde já tem Hackerspace funcionando Pode ir lá visitar Tá Fora isso Tem outras pessoas Se organizando Eu conheço um cara De Pato Branco Que tá montando Hackerspace lá Com apoio de uma faculdade local Vale a pena procurar Alguma faculdade local Pra ver se apoia No começo Depois eu acho melhor Não tem nada a ver Com faculdade Tá Mas no começo É bom pra Enfim Que é fôlego Oi Floripa Desculpa Eu esqueci Eu tá Tarrafa Hackerspace Sensacional De Floripa Eu ainda não visitei Mas já conheço Pessoas do Tarrafa Que vieram aqui em São Paulo Eu gosto muito Do trabalho deles lá Vou visitar Com certeza Quando eu for lá Desculpa Esquecer do Tarrafa Tá Então é isso Gente Se vocês gostam Não esperem Uma companhia Fazer pra vocês Façam vocês mesmos Entendeu Não precisa ser desse tamanho Começa com uma salinha Certo O Garoa vai ser desse tamanho Daqui uns 5 ou 10 anos Tá Mas por enquanto Nós estamos numa casa A 300 metros Do metrô Pinheiros Tá bom Apareçam Oi Boa noite O Garoa Ajuda Comquistas O Garoa Pode A gente quer montar Na nossa cidade Como funciona Apesar de Tu já tem um grupo Mas Sim É o seguinte Cara O Garoa É um ambiente De aprendizagem livre Certo As pessoas que frequentam São pessoas que gostam De compartilhar conhecimento Tá Que nem eu Tô aqui Não tô ganhando nada Tá Pra tá aqui falando isso Tá bom Então É Aí você vai lá Às vezes tem uma palestra Às vezes tem uma oficina Às vezes Por exemplo Na noite do Arduino A maioria das vezes Não tem nenhuma Das duas coisas Semana passada Teve uma Uma palestra Mas normalmente Na noite do Arduino É As pessoas espalhadas Pelas mesas Fazendo seus projetos Aí você vai lá Pede dicas Pode ser que As pessoas vão te dar Alguma atenção Ninguém vai fazer O seu projeto Certo A menos que você pague Mas aí não tem nada a ver Com o Garoa Porque o Garoa Não é uma empresa Entendeu Mas então O negócio é você ir lá Vai se enturmando E tal Leva o seu interesse A sua necessidade A gente tem um monte De circuitos lá Para você experimentar Por exemplo Ah eu queria fazer Uns benchmarks específicos Mas eu não quero Gastar dinheiro Comprando um Raspberry Pi Um Bigobone Black E um PC do Arduino A gente tem os três lá Você pode ir lá Usar um dos nossos Os três Botar numa mesa Fica à vontade Não precisa pagar Para participar Para ser sócio Sim Como é que funciona As pessoas frequentam E daí elas gostam E algumas viram sócias E isso tem sido suficiente Para manter o espaço Porque a mensalidade Que é entre 60 e 100 reais Você paga o que você quer Entre 60 e 100 reais Quando você virar sócio Mas essa mensalidade Multiplicada por 44 pessoas É suficiente para pagar a casa E as outras despesas Que a gente tem E comprar equipamento A gente tem duas impressoras 3D A gente tem uma oficina Super bem equipada De eletrônica Temos um monte de coisas lá Que foram comprando Também recebendo doação E tal Então apareçam Que vocês vão curtir Realmente é assim A coisa mais importante Que eu tenho para falar para vocês É conheçam o Hackerspace Da sua cidade Se você é de uma cidade Como Floripa São José dos Campos Ou Campinas Ou Rio Ou Porto Alegre Que já tem Hackerspace Procura Tem um site Chamado Hackerspaces.org Lá tem a lista De todos os Hackerspaces Do mundo em atividade Todas as grandes cidades Do mundo tem Buenos Aires Nova York Londres Berlim O primeiro do mundo Foi em Berlim São Francisco Etc e tal Tá bom? É um movimento sensacional Esse movimento dos Hackerspaces E eu quero que vocês Se juntem a nós Para fazer esse movimento Crescer Tá bom? Legal pessoal Valeu